paz e graças a todos olá meus amigos do youtube hoje eu tô aqui no pra compartilhar com vocês o meu viveiro de canário como vocês lembram vocês que acompanha o canal é eu fiz um viveiro comprei um casal eu tinha só uma feminina aí eu comprei um casal e esse casal já me rendeu 4 fiote eu vou mostrar pra vocês aqui e vamos lá bom pessoal esse aqui é o casal que tinha comprado essa essa aqui e aquele machinho ali né agora tá lá os fiote já tá tudo voando tudo bonitinho empenadinho e mais interessante que a feminina já começou a chocar no ovo o ovinho que ela botou né é só que aquele ovinho ali pessoal não é o ovinho dela não viu eu não ouvir em dez ela botou um hoje amanhã bota outro aí com ela bota quatro ovinho nem então pessoal eu vou tirando aí eu tirei até três aí quando eu tirei três ou vai no quarto dia que amanhecer para o quarto dia eu coloco todos os três ovo ali dentro porque quando amanhecer ela vai botar já vai chocar definitivo já vai deitar definitivo aqui os bichinhos dela e o importante pessoal o interessante é que não parece não tá parecendo nenhum com o pai eu acho que ela já veio fecundada já com o outro com o outro machinho entendeu que eu vou aqui ó você vê ó tudo diferente ó tem dois parece com ela e tem dois marronzinho que acho que deve parecer mais com o outro machinho que pegou ela né e agora com essa choca que ela tá fazendo agora eu acho que eu creio que vai sair pelo menos dois igual um machinho lá que aquele lá ó né aí eu tenho mais tem uma mais uma solitária aqui também ó que eu pensei que nem ia chocar e essa aqui foi a que sobrou da dos canários que eu tive lá na outra casa que o passarinho matou e sobrou só essa femininha aqui e eu acho que ela já tava fecundada com o outro o outro canarinho macho que ele que o outro passarinho matou que nasceu ela chocou os dois ovinhos dois passarinhos também lá ó eu botei ela pra chocar dia quatro e nasceu dia dezoito foi catorze dia para nascer catorze dia pessoal para nasceu do joaquinho mas mesmo coisa foi solta eu vou catorze dia catorze dia nasceu e agora tem mais dois dois ovinhos mas acha choque agora com mais catorze dia mais uns 14 mais 20 dias né porque contra o contas bota dela que ela tá botando começou a botar hoje né aí conta aí mais 20 dias para nascer mais quatro canários aí 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 que bonitinha então pessoal beleza isso aí que eu queria compartilhar com vocês o viveiro se passarinho gostou tá rendendo e um abraço e com deus você gostou do vídeo ó dá um like se você não é inscrito no canal se inscreva e um abraço e com deus